Aqui é pra beber água Chega, tô com seda, bichinha Tô com seda, beber água Sertão de Pernambuco Sertão de Pernambuco, ó Chega, cacau E mansinho, ó Elas querem tomar água, tô com seda, bichinha Chega, cacau, chega Marcos Siqueira de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco Olá meu amigo, Tico Xavier De Campo Grande, Mato Grosso do Sul Ó, tô cortando aqui uma picanha Mas a faca, caba velho A faca não é igual a sua não que vocês tem aí não Ó, a faca tá cega, caba velho Pra cortar a casa daqui é o maior sacrifício do mundo Tá vendo aqui? Não é igual a sua não Tico Xavier, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Sou Marcos Siqueira de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco Essa picanha vai pra brasa daqui a pouco Mas a faca tá cega, meu irmão, ó Ó, veja a situação da faca, meu irmão Eu tô aqui no Sertão de Pernambuco, Serra Talhada Nessa humilde residência, ó Cortando aqui uma picanha Mas essa faca, meu irmão É até vergonha, ó Ó, a faca de cortar a casa Ok? Olá, meus amigos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Meu amigo da Bestec Estou aqui em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco Nessa humilde residência Queimando aqui uma carne, uma picanhazinha Ok, meu irmão? Um abraço pra você, meu irmão Olá, meu amigo Tico Xavier De Campo Grande, Mato Grosso do Sul Sou Marcos Siqueira De Serra Talhada, Sertão de Pernambuco Tô aqui queimando uma carne Uma picanhazinha aqui, ó Não é igual a sua que você faz aí não Entendeu? Mas a gente inventa Ok, meu amigo Tico Xavier de Campo Grande Um abraço pra você, meu irmão É isso aqui Pra pegar o sal Ah, minha cara Isso é modelo Fora do país Fora do estado Aí você vira lá aqui Aí você corta dois dedos Até sair fora Aí você vai assar Ou se forçar o sal Você bota a gordura pra cima Bota a gordura pra cima Aí depois você Que a gordura vai derreter Vai entrar na carne Aí a carne vai pegar sabor Pegar sabor Aí a ideia é outra Aí depois você Aqui o cara bota a gordura pra baixo Ela derreta Pega logo no fogo Faz um fogão Aí pronto Queima a carne Porque ela leva a gordura Um fogão Um fogão